Novo álbum dos Guardiões da Arca Deus não se esqueceu de ti Deus não se esqueceu do que te prometeu Ele é fiel, a sua palavra cumprirá Nada Ele fez para carregar aquela cruz Peço ao elevador Quão bom é que vivamos em união Muitas bênção virão e me alcançarão Se eu ouvir a palavra louvamos Senhor Nós te louvamos Senhor Disponível em coreaxmusic.com Muitas bênção virão e me alcançarão